Olá, pessoal da Enatur, tudo bem? Eu sou a Lavinia Viana, diretora de turismo aqui de Ouro Preto e sou também ex-aluna de turismo da nossa querida Universidade Federal de Ouro Preto. Com muito orgulho que eu estou aqui falando com vocês hoje, para mim é um prazer imenso estar falando com vocês, futuros visitantes aqui de turismo da nossa cidade, excursionistas, não sei como é que vocês vão no Enatur, mas espero em breve poder recebê-los aqui, para mais essa edição do Encontro Nacional de Estudantes de Turismo. Eu hoje, como diretora de turismo, atuo diretamente com a gestão pública do município. Então, trabalho muito com gestão do Plano Municipal de Turismo, fazendo as ações competentes ao plano. Então, essas ações são diversas, desde o ecoturismo até o planejamento mesmo de todas as ações que tangem esse plano, seja de marketing turístico, seja do artesanato de Ouro Preto, né? Nossas APLs, né? Como a Pedra Sabão, né? Arranjo Produtivo Local, como também ações de marketing, né? Eu sou também especialista em comunicação e marketing em mídias digitais, então eu faço também um papel de ajudar o nosso setor de comunicação aqui, que trabalha com marketing do destino, né? Utilizando as redes sociais, sociais, o Facebook, o Instagram, além de outros tipos de mídia, como o site que a gente lançou no ano passado com todo o inventário turístico e também criação de vídeos, né? Para o YouTube, para ajudar alguma rede que entra em contato com a gente, pedindo alguma informação e etc. Marketing do destino mesmo, né? Para atrair pessoas para Ouro Preto. A importância do turismo para Ouro Preto, ela é inegável, né? A gente vê que é uma cidade em que respira turismo, respira cultura, né? Eu ouvi uma frase que eu gostaria de compartilhar com vocês, é que a cultura faz o show e o turismo traz a plateia. Então, aqui em Ouro Preto, né? A gente tem todo esse cenário barroco, que é o nosso show, que é a nossa venda principal, né? Que é o nosso cenário barroco, o nosso cenário de ecoturismo também, né? Nós temos montanhas e cachoeiras belíssimas, né? Cenários belíssimos e aí o turismo, né? Nós aqui alavancamos essa cultura, trazendo turistas para a nossa cidade, para poder movimentar a nossa economia e também fazemos um papel educacional junto à Secretaria de Cultura e Secretaria de Educação, de Educação Patrimonial e Educação Ambiental nas nossas escolas, né? Porque só cuida quem conhece, só preserva quem conhece, né? E que se sente pertencente a esse espaço. Então, Ouro Preto, ele, a gente tenta movimentar todas as áreas, mesmo porque o turismo, ele abrange todas essas áreas e tenta ao máximo alavancar o turismo de forma responsável. Bom, vamos falar então de pandemia, né? Dos impactos do Covid aqui. Ouro Preto, né? Assim como todo outro destino do Brasil e do mundo parou logo no início da pandemia e aí a gente já pode sofrer de cara diversos impactos na nossa cidade, como, por exemplo, restaurantes fechados, os atrativos logo em abril fecharam todos. A hotelaria passou a atender de forma reduzida e alguns hotéis também fecharam e alguns comércios não tem nem previsão para voltar, sabe? Então, esse impacto, ele foi muito negativo. E pra gente que trabalha com gestão pública, a gente tá tendo a oportunidade de trocar a roda do carro com o carro parado, porque normalmente a gente tem que suar pra poder fazer uma alteração enquanto o carro tá andando, né? Agora a gente tá tendo tempo de parar e repensar, olhar para o nosso plano de turismo e olhar, nossa, vou ter que mudar isso aqui, porque o novo, agora nós temos um novo normal, né? Tudo agora vai ser diferente. Então, nós estamos criando cartilhas e criando maneiras de alterar, né? Um pouco sobre as políticas públicas do turismo aqui no nosso município, né? Pensando já nesse novo normal, em como que a gente vai agir. E aí, com isso, vem as expectativas, né? Que os destinos que se saírem na frente com segurança, com biossegurança, mostrando que está seguindo os protocolos, né? Que tá lá participando do cadastro e tem o selo do turista protegido, né? Do turismo responsável vai sair na frente. E nós temos uma notícia boa de que pesquisas falam que o turismo doméstico é o que vai impulsionar o turismo novamente, é o que vai fazer a roda do turismo continuar rodando, né? E trazendo recursos para os municípios. E aí, Ouro Preto fica muito próximo à capital Belo Horizonte, acaba sendo um desses destinos que vai se beneficiar, né? E aí, não só Ouro Preto sede, mas também os distritos que rodeiam a nossa sede, né? Porque a pessoa vem de carro de Belo Horizonte, ela vai acabar passando por Cachoeira do Campo. Se ela vier lá de Ouro Branco, ela tem a oportunidade de entrar em Santa Rita, tem a oportunidade de entrar pro Salto, tem a oportunidade de entrar palavras novas. Então, vai ser uma nova descoberta, vai ser um novo tipo de turismo e que a gente acredita que vai ser muito valioso para Ouro Preto, para Ouro Preto também se destacar novamente, não só no turismo histórico e cultural, mas também no turismo de aventura, no turismo rural, no turismo de experiência e na gastronomia mineira, né? Que o nosso distrito tem muito forte, isso é muito latente, a tradição da gastronomia. Então, essas são as nossas expectativas, né? E aí, eu espero muito, de coração aberto, estar aqui esperando vocês, né? Pro Enatur presencial, a nossa cidade, ela tem um cenário belíssimo, as pessoas são super acolhedoras, o povo mineiro, ele é hospitaleiro. Então, nós vamos aqui estar aguardando vocês de peito aberto e com um cenário lindo que vocês tenham certeza que vão se encantar e vão querer até ficar, viu? Não tem quem não ame e fique em Ouro Preto. Então, agradeço vocês pela oportunidade de estar falando aqui rapidamente sobre o que a gente está fazendo e espero poder receber vocês em breve. Um abraço, até breve!